Primeiro, as desculpas que eu aprendi com o Diogo, uma desculpa se não nasce, que queria que a minha apresentação fosse bonita, era muito feia, o designer que trabalhou comigo, e minhas desculpas também aos irmãos que não falam português, vou tentar falar de um jeito fácil de entender, como o tempo é curto, e a minha apresentação é muito bom, porque eu queria ver se, de repente, quais características que vocês tiverem na loja, para que no final a gente se der mesmo, que eu possa estar aqui em pagamento, tá bom? Alguém que vocês entendem de ouvir falar de ensino adaptativo? Basicamente, quando a gente fala de aprendizado online, ou de qualquer forma de aprender na internet, a gente autonomeia com o e-learn. A diferença entre o e-learning e o ensino adaptativo, é que a gente tem conteúdo digital, a gente tem uma sequência de aulas para serem feitas, a gente tem provas, temos vários recursos, você tem o e-learning, no entanto, você só precisa aprender tudo o que você não sabe. Então, você não perde tempo estudando aquilo que você já sabe. E como a gente faz isso, como a gente está trabalhando isso na LIC? Na LIC, somos um time de quatro designers, entre design de interface e design de experiência do usuário. Eu vou apresentar bem menos a gente e bem mais do que a gente faz. Como que a gente fez isso? A gente tem um processo, basicamente, de cinco etapas, que faz parte de qualquer desenvolvimento de produto. A gente vai para campo, entender e observar o que a gente fez ali. Nós conversamos muito com gestores de escola, nós fomos para a sala de aula, assisti a aula junto com os alunos. Teve situação que eu assistia uma aula e o aluno estava escondido debaixo da carteira porque ele não queria que a professora visse. Então, qualquer comportamento bobo disso, a gente tem que projetar dentro do ambiente digital. Tipo, não tem interesse na aula, a gente vai entender por que é difícil ensinar no Brasil. Como a gente entende isso? Então, fomos a campo e não fomos só os designers que saem de experiência do curso. Não fomos só nós, designers, que fomos para campo. A gente meio que incentivou a empresa toda, o pessoal do departamento comercial, a galera de produto. Foi todo mundo para campo para a gente conversar com essas pessoas e entender o que fomos especificar cada um deles. Então, a gente levantou algumas pessoas e fomos entender o que que acontece no Brasil. O aluno aprende tudo o que ele precisa, o professor tem dificuldade para ensinar, o gestor é administrativo, ele não tem um foco pedagógico, no fato, e não existe um laboratório. Não existe uma piatinha brasileira. Super padre, que é dele. Então, combate nesses problemas, a gente pode culpar quem, na verdade? A gente tem que ficar procurando culpa de nada, a gente tem que entender a coisa aqui. E entendendo as pessoas, a gente viu algumas pessoas, o que que são? Sei lá, vou passar bem rápido as pessoas. Seria o Gustavo que estuda, faz cursinho, é dedicado e está afim de passar um vestibular. A Amanda, que recebeu um apoio social para poder participar de um programa de bolsa, ela é uma estudante um pouco mais engajada do que o Antônio, que é um menino do interior da escola pública, que trabalha, ele é novo, mas ele ainda tem pouco tempo para dedicar à sua escola, ele também precisa trabalhar, e à noite ele já não está muito rápido de estudar, e só o tempo que ele tem na escola tem que aprender, mas ele também almeja coisas melhores. O Jorge, que é o pai de um aluno, e na maioria das vezes o pai deseja que o aluno aprenda muito, ele quer que o filho tenha um futuro melhor, ele quer um monte de coisa, independente de ser aluno, o que pode ser um aluno de escola privada. Tem o Ernesto, que é o professor mais velho, que não tem afinidade nenhuma com tecnologia, e que de repente chegou a tecnologia para ele trabalhar e ele tem um certo receio de trabalhar com ela. E já o Ramalho é aquele cara que faz vídeo-aula, põe no YouTube, dá palestra show, se mexe todo, pula, se abateia durante a jornada. O Maurício é secretário de Educação, lá do Ceará, e ele está incentivando para carinho, mudando muita educação, lá no Nordeste. De fato, existe o Maurício, existe também o outro secretário de Educação no Pará, e eles estão muito engajados para a gente, e isso está muito legal o trabalho que a gente está fazendo. A Maria trabalha na Ambev, a gente também fez ensino adaptativo, não no projeto gratuito, mas num outro projeto paralelo, que é o que dá sustentável, dá grana, de fato, para a gente. Então, a Ambev é um dos patrocinadores, e a gente também tem eles como clientes, mas não com ensino médio. O Marcos é um cara que, ele é professor, mas o trabalho dele com a Geek, é simplesmente de criar itens de prova. O que são itens? São as questões de múltipla resposta, com o enunciado e tal, no padrão Enem, no padrão de qualquer prova que você vier fazer. Tem o Paulo César, que é um investidor que patrocinou o Geek Games, que é o projeto social da Geek, e foi para todo mundo, para o Brasil todo, para quem se cadastrar e quiser trabalhar, ele é um cara que foi lá e fez grande e acreditou na gente. O Luiz só conheceu a gente numa palestra, então, acabou que a gente desgastou bastante, foi bastante em cima de muitos, de muitos personagens que a gente tem, e a gente focou nos principais personagens que a gente tem, que são o professor e o aluno. Tudo bem que a gente tem ali um gestor, junto de escola também, e em algum momento ele é muito mais importante do que o professor. mas os dois principais pontos que a gente tem é que falta interesse e engajamento por parte do aluno, e o professor não está muito preparado ao discurso. Então, a gente tem um desafio para cá. Então, existe o desejo do aluno de passar no vestibular, e existe uma necessidade, uma cobrança do professor de ensinar aquilo que o aluno precisa aprender. Então, como que eu vou fazer isso? Eu até falei que desejo e mágica, porque o aluno quer aprender por osmose, não quer estudar de fato. Então, feito isso, a gente entendeu o problema. Como que a gente traz isso para dentro da Geek? E aí foi quando, no primeiro passo, fomos todos meio que encabeçados por ser o time de UX, inclusive a Adélia, que está palestrando do lado aqui, dando uma palestra da LocalWeb, está trabalhando com a gente hoje. Com incidência, a gente está... Então, o que aconteceu? Ah, por que essas coisas acontecem? O que é que o nosso principal problema de nem todos os alunos aprendem o que precisam saber acontece? Acontece que o formato de conteúdo e o método de ensino mutuais não são muito atraentes. A aula show, de repente, fica com o professor no Rio, que faz funk, que fica batendo, incentiva, ele é um cara... um show bem, ele consegue envolver bem as pessoas, mas não vai conseguir ensinar para todo mundo. O professor de cursinho tem um jeitão muito... de ensinar o que precisa ser ensinado para passar na prova. Então, não sei se ele está ensinando, de fato, devemos ter que questionar algumas coisas aqui. Se esse formato está ruim, o professor, de repente, não está preparado para poder fazer a coisa do jeito certo. Em contrapartida, do outro lado, o aluno não vê necessidade nenhuma em aprender, ele quer passar. Ele quer só fazer a prova e tirar a 6 e passar para o próximo passo. Em algum momento, ele vai decidir se ele vai ou não para a faculdade, se vai ou não continuar. Mesmo porque a escola é diferente do mundo do aluno. É muito mais interessante eu acompanhar, sei lá, grafite, música, esportes, um monte de outras coisas que me fazem me sentir feliz. E se eu ir para a escola, sentar aí, igual que os que estão, eu estou escolhendo para mim, gestão dinâmica muito mais legal que isso. Então, essas coisas acabam de tirar o interesse deles. E por não terem interesse, e também porque o professor não está preparado para estimular eles, acaba que eles não aprendem o que precisam aprender, não entendem o que precisam aprender. Então, de repente, um aluno entrou na sexta série, curioso, foi conversar com alguns professores e ver que os alunos do começo do ensino médio, de quinta, sexta, sétimo anos, eles estão super envolvidos, super engajados, estão aprendendo, estão bem, bem, está tudo muito legal. E a adolescência chega até o nono ano e até o segundo ano eles cagam mais que o outro. E aí, chega no terceiro ano e eles voltam a estudar de novo porque já estão pensando em vestibular. Então, existe uma linha de interesse muito legal aqui. Mas, enquanto ele perde o interesse no meio do caminho, acontece de, de repente, ele está no oitavo ano e precisava aprender alguma coisa e não aprender, no nono ano vão cobrar ele porque ele aprendeu no oitavo. E aí vai lá defasado, que é o quê? Eu não aprendi o que eu tinha que aprender, então eu vou aprender o que eu preciso aprender agora, porque aquilo que eu tinha que aprender antes me pegou. E entra num luto infinito. Então, quando que a gente tenta resolver esse problema do aluno que não aprende? Em muitos casos, e até o nosso projeto social chama Geek Games, e não é à toa que se chama Geek Games, a gente faz um, a gente tem um esforço muito grande com o nosso time de marketing, eu tinha até trazido um vídeo aqui nos Clube da Sem Áudas, eu não comecei. A gente foi atrás de embaixadores, de pessoas incentivar o Rubem Alto, não sei se alguém conhece o Rubem Alto, o educador, o segundo Paulo do Freire, ele morreu duas semanas antes de dar o depoimento pra gente e a gente tinha depois de entrar pra passar aqui. Depois, se vocês se interessarem, no final desse vídeo eu vou contar que eu passo essas coisas pra vocês. Então, a gente tem o esforço do marketing, a gente fez uma parceria com o globo.com, o simuladão do globo.com, um dos maiores portais do Brasil usa a nossa plataforma pra fazer esse simulado. O nosso simulado é alinhado com o Enem e é certificado pelo MEC com um muito simulado que está nos padrões e que vai te dar uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio todos conhecem ou alguém tem alguma dificuldade de conhecer. É uma prova do Brasil todo, alinhada, que te permite, de alguma forma, não ter que prestar o discolar em algumas universidades. Resumindo, basicamente, é uma prova geral que te permite entrar em qualquer, ou em alguma faculdade que você venha escolher depois do ensino. Então, nesse processo todo, além da gente divulgar bastante, a gente trouxe alguns elementos de gamificação pra nossa plataforma. E com isso, a gente dá um feedback mais atrativo, tipo, pô, você mandou bem nessa aula agora, o que tal você fazer aquela? A gente tenta fazer uma linguagem mais estimulante. A gente recompensa a pessoa por um desempenho, ao mesmo tempo que ela termina uma prova, a gente dá um ponto pra ela, a prova que você ganhou tantos pontos, parabéns, você passou o seu colega. Então, acaba que isso estimula um pouquinho. Mas não adianta também a gente ter uma ferramenta que é estimulante se o nosso conteúdo não estiver alinhado. O nosso time de conteúdo trabalha a aula, exatamente, a dinâmica que a gente tem pra seguir. E a gente sempre deixa claro que o aluno não está perdendo muito tempo, está aprendendo só porque ele precisa compreender mesmo, de fato. E a gente focou no ensino médio. A gente tentou, em algum momento, trabalhar com múltiplas empresas diferentes, com OAB, com preparatório para concurso público, com o institucional, e uma série de outras coisas, mas não faz nenhum sentido para o nosso pódio. A gente acabou cortando de novo. E como é uma startup, o movimento é muito grande, está sempre pulando isso para a gente ir. Vamos fazer isso? Não, não vamos fazer mais. Espera, corre, vamos. Vamos experimentando. E a gente se permite experimentar e errar mesmo. Como que a gente reforma em um álbum? Eu vou tentar ser bem velho. O aluno entrou na nossa plataforma, esquece o seu cadastro, ele tem um simulado para fazer. Ele faz esse simulado, os itens de prova estão relacionados a uma matriz que tem a mesma relação com as aulas que ele vai ver depois. Então a gente entende que se de repente de três provas que falam em um determinado assunto ou uma habilidade que por exemplo seja interpretação de texto ele levou três questões dessa a gente identifica que ele de repente se levou três de três ele não sabe isso e a gente recomenda uma aula para ele dessa coisa. Então no diagnóstico a gente monta algumas provas por exemplo fazer essa prova a gente também fez uns testes com quantidade de questões para não desmotivar a pessoa digamos um simulado de 90 questões a gente focou em ter 12 questões nas nossas provas só e ter mais provas. Com base nesse diagnóstico a gente entende os pontos fracos e recomendamos isso em uma aula para ele. Enquanto ele está estudando algumas das provas também tem questões dentro. Então ele estuda a gente testa a gente já descobre o que ele está sabendo e já cria uma relação que existe um pouco uma grade curricular de um assunto que está relacionado a outro. E a gente vai já traz uma outra questão de um assunto seguinte para entender se ele aprendeu o que tinha antes e ele vai aprender o que ele tem agora se ele estiver fluindo nisso a gente vai recomendando outras aulas para ele e vai trazendo uma sequência contínua até ele aprender tudo o que ele precisava. Ou seja às vezes a gente valida dentro da própria aula às vezes a gente valida com uma outra prova que é a validadora. A prova validadora é a minha aula não validou o que eu precisava aprender. Então depois que eu terminar a minha aula tem questões para eu me certificar de que eu aprendi. E com isso a gente consegue o que? A gente consegue gerar um relatório para um dono de escola com uma rede de escola ou com a secretaria da educação para dizer olha a região tal ou a escola tal está com dificuldade de matemática no assunto tal. Dá para ele ter um mapa de como as escolas estão trabalhando. O professor ao mesmo tempo consegue entender dentro da minha turma aquela turminha ali sabe isso aquela turminha sabe aquilo e de repente eles não sabem isso mas aqui eles sabem eu posso fazer grupos entre eles. Então eles começam a brincar com essas coisas e coloca os próprios alunos para você ajudar. Ok. Já sabemos que tecnologia a gente tem uma inteligência trabalhando a gente já sabe que a gente vai usar a gamificação a gente já sabe que a gente precisa estimular o professor a gente já trabalhou com o marketing para incentivar e como que a gente traz esse rabisco para ele. Aí entrou o processo que eu trouxe para você falar disso. Eu vou falar um pouquinho rápido porque eu estou dizendo como que a gente conseguiu fazer transcrever todas essas informações em uma interface. Em três meses. Em três meses. O meu já teve início de janeiro e em março ele já estava cotado e estava em primeiro step. Aí para isso a gente fez assim vamos fazer uma sala de guerra com todo mundo para estar em uma sala trabalhar 12 horas por dia e alguma hora vai sair alguma coisa. A gente ficava no galvão e acabava perdendo foto. E aí a gente vamos ganhar tempo. A gente prototipou tudo que a gente podia tudo na mão para a gente fazer testes o máximo possível que a gente conseguia antes de levantar aqui e conseguimos fazer isso ganhar muita agilidade. Vamos fazer vamos fazer um protótipo uma coisa um layout melhor agora e depois vamos prototipar uma coisa final para testar com os usuários de novo. Ah, como que a gente vai chegar nesse layout como a gente vai ver? Aí o Wander com a sua vida fala assim cara, layout caralho desculpa você não tem que fazer o importante o importante é o cara aprender é, você tem razão. Então o nosso cerne era o layout ele não tem que ser importante ele não tem que existir ele tem que ser perceptível para o usuário então tudo que a gente fez era sempre fazer assim ele tem que ver o conteúdo e entender o conteúdo e aprender se ele não viu e o botão que ele tem que clicar é o que ele tem que fazer tem que ser simples fácil e rápido o mais leve possível por quê? a nossa ideia é que as pessoas estudem onde ela quiser a qualquer momento a gente explicando de uma forma simples a nossa ideia é ter um professor particular para cada pessoa no Brasil queira aprender e com isso a gente consegue transcrever toda essa inteligência artificial que a gente construiu para as pessoas e para o usuário é, horrível não dá para ver a gente pode ser marcação layout de marcação a gente fez a gente transcreveu a ponta chegamos nessa solução ela vai funcionar para 95% das pessoas que vão usar a plataforma que são em torno de 5 milhões de estudantes 6 milhões de estudantes o último dado foi em torno de e a Fled já chapado por quê? porque a gente quer que seja responsivo a gente já lançou responsivo já funcionava no tablet no celular no telegram no tele pequena a gente fez ter esse cuidado também porque alguns patrocinadores pediam isso da gente porque a gente tinha consciência também de que as pessoas que vão estudar sofrem o que vão fazer e existe também um trabalho muito grande da Secretaria de Educação que é elevar tablet para as escolas e com isso a gente entregou aquilo a gente entregou aquilo mas a gente não estava feliz com aquilo porque a gente tinha e a gente já tinha descoberto que o que a gente estava colocando no ar não era ideal e aí a gente projetou o outro a gente projetou o outro e a gente foi testar a gente fez o teste com o usuário a gente chamou os meninos a gente chamou o professor a gente testou a área de estudo aqui da frente fizemos roteiro fomos atrás de recrutamento definimos um gritinho testamos e entendemos que o ideal que a gente tinha colocado no ar não era o que a gente estava fazendo mas a gente já tinha colocado na rede e isso não foi pro ar a melhor ideia do ideal não foi pro ar está pronta quase mas não foi pro ar a gente estava até a última aula e agora a gente já disse porque essa que a gente testou e a gente sabe que ela é melhor do que aquela outra também não é boa a gente viu discutindo que a gente já era ruim e às vezes a gente pega e começa a pensar que é esse caminho mas aí a gente fez falta que não estava bonito e acabou que a gente chegou um pouco nisso que foi conquistado e isso morreu morreu mas a gente implementou a gente foi lá o nosso time de o X e de o design não era o time que fica separado do time de movimento a gente compara a gente não tinha vai a ver a gente testa a gente documenta tudo tudo que precisar do ar tudo que vai do ar está escrito e está formativado e está prestado e tem planilhas de teste uma série de outras coisas a gente trabalha não sei se vocês conhecem um sistema de trabalho com o Spotify são multidisciplinares trabalhando projetos diferentes dentro de uma grande plataforma só que não a gente não trabalha com o Spotify em tipos topo meio de separados a equipe de dados fica junto a equipe de dev ficam próximas mas a gente sempre tem uma relação e manter mais coeso vamos dizer assim eu não faço um alt verde o outro faz um rosa o outro laranja então esse trabalho é importante para a gente conseguir manter essa unidade o que a gente faz isso? as pessoas empreendem de um jeito as pessoas aprendem de outro e as pessoas empreendem de outro jeito completamente diferente da outra e comprar organizadores de experiência com música antes era muito diferente é realmente isso eu tinha que comprar uma coisa que se organizava para se tocar o ambiente você pensa em vinil você tem que escolher a faixa virar a experiência é uma outra coisa completamente diferente de você ouvir um disco hoje já ser recomendado eu lá no interior de Minas na década de 80 quando eu queria ouvir um CD de metal bacana eu esperava que alguém viajasse gravasse no vinil na minha cassete para passar de cassete para todos era um ritual ferrado e meu tempo gravou hoje então a gente quer realmente evolucionar a educação no Brasil mas sabe que não vai ser nem isso daqui pronto eu já sei ainda não então eu trouxe aqui um videozinho né só uma passarela assim a ideia que deveria ser uma coisa legal assim algo mas acho que dá pra gente ouvir como seria as pessoas aprendem sempre não só na sala de aula mas na escola sim isso é esse peso de aprender pra fora da sala de aula mas é aqui a tecnologia vai fazer as pessoas se atentarem que aprendem a passagem a oi a a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.